Olá galera, aqui quem tá falando é o Belly Tech e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, como eu tinha falado, o Ambernink, aquele Win600, demorou um pouquinho para chegar, na verdade tinha chegado essa semana passada, só que eu demorei um pouco para poder gravar porque eu estou sem tempo, mas chegou, chegou atrasado, mas chegou, o que importa é o conteúdo, então vamos lá gente, e até bem embalado também, bem em uma caixinha, a versão que eu comprei foi essa daqui ó, deixa eu ver, 3050 é 8GB, 8GB de memória RAM e o SSD de 256, beleza? Já vim aqui com uma extinçãozinha, que a bom veio antes né E até bem embalado Ó, a máquina aí ó Ó, as instruções, dei com uma película também né, que eles mandaram uma película, junto, para quem tá vendo, vou deixar aqui dentro, e aí o aparelho é esse aqui gente, apesar que já tem muitos vídeos aí do pessoal mostrando né, e eu resolvi fazer aqui, esse vídeo, para poder mostrar também, para trazer também para vocês conteúdo né, Eu vou gravar algumas coisas nesse aparelho, ó, eu estou vendo aqui, que muitas pessoas reclamaram também, e esses analógicos aqui ó, que por exemplo, se você for jogar algum jogo, que precisa utilizar os gatilhos lá, e analógico, por exemplo, um GTA, algum jogo do tipo, fica horrível, né, sério, falando sério, fica horrível, você colocar o dedo aqui e puxar o dedo lá em cima, fica muito distante entendeu? Entendeu? Eles deviam ter colocado o analógico pelo menos um pouco mais para cima Ó, vem com as teclas bem firmes né Bom clique, a pegada dele é até boa, só é meio ruim por causa desse analógico aqui embaixo, muito lá embaixo Ó, a tela aqui ó, não sei se é uma OLED, não sei, não parece né Ó, vem com entrada P2 aqui de áudio, os altos falantes embaixo É, entrada USB 3.0 Ó, a saída OTG do tipo C né, que é, e também o carregamento Aqui aqui, vem um botão de reset Volume Botões de volume, aqui é o botão power, se não me engano Ó, vem com um botãozinho aqui, parece que de controle É, para poder trocar né, controle mouse, parece que é isso Trocar o controle mouse Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui deve ser teclado Porque tá com o ícone aqui parecendo muito um teclado É Ó, vem a saída de ar aqui Pelo que eu vi, o pessoal falou que ele esquenta muito né Eu não sei ainda, que eu vou testar Vamos lá, coloca ele aqui para cá A caixinha deve vir um carregador, os negócios né É, é isso mesmo Aí galera ó, um carregador, cabo né Cabinho Ó Cabo, curioso Carro, é, cabo Tipo C dos dois lados né Nunca tinha visto não Aqui também vem a caixinha né, que é o carregador, parece Caixa de carregador Ó, bem compacta, pesada também E é isso aí gente É, deixa eu ver, não vem mais nada não, é só isso mesmo Então galera, é isso aí, é que nem eu falei Eu vou fazer alguns vídeos aqui, uma série de vídeos testando esse aparelho Vou dar minha opinião para vocês também Para ver se compensa ou não Apesar que eu já vi vários vídeos, o pessoal fala, tem muita gente falando ruim do aparelho Mas, fazer o que, já foi feito né, já compramos também Então agora o jeito é testar E eu vou tentar fazer o máximo possível aqui de uso desse aparelho né Colocar ele no desempenho máximo Para poder ver o que que ele roda E é isso aí galera É, qualquer coisa vocês podem estar deixando aí nos comentários É, se vocês tiverem dúvidas Ou, por exemplo Jogo, se vocês querem ver rodando no aparelho Ou algumas coisas que vocês querem que testem Beleza? Que aí eu vou estar fazendo um teste nele para poder ver Bom galera, voltando aqui É, já abriu o aparelho também Tirei o silinho aqui E aí, só para vocês verem como é que ele é por dentro Tem uma chapinha aqui para dissipar calor né Ó, da bateria, proteção da bateria, se não me engano E aqui por dentro Vamos ver aqui Ó, é A bateria né Aquela bateria de 8,7 volts 4.500 mAh Ele vem com os analógicos Se não me engano aqui ó Analógico vem Solto aqui Então é fácil de trocar né E se eu não me engano Eu já vi uns analógicos parecendo com esses Sendo vendidos no mercado livre Só não sei se são iguais Mas aqui é fácil de trocar São flats né Só você tirar Colocar de novo Aqui a parte mais importante Que seria a parte mais de upgrade Ele vem com um soquete De memória RAM De 8GB né Que isso aí também é uma das coisas ruim Que o pessoal fez Nando no aparelho Eles poderiam muito bem ter Colocado 8GB de memória RAM já Definitivo na placa Soldado na placa E colocar no slot de expansão Que aí ficaria melhor Então você ia ter Poderia fazer aquele negócio É docking né Para poder trabalhar com duas memórias Aqui vem com O SSD né 256GB Eu vi alguns vídeos do pessoal falando Que para YouTube Eles estavam enviando para Com uma determinada marca No caso seria essa E para Pessoas tipo assim Pessoa que comprou No AliExpress Ou comprou só mesmo Para poder utilizar Estava enviando com Memória ou SSD De baixa qualidade No meu caso aqui Não foi isso né Pelo menos Não estou vendo Muita coisa diferente não Mas alguns vídeos O pessoal falou isso Não dá para ter certeza né Mas é isso aí gente Olha o cooler Processador está aqui embaixo Provavelmente A placa Deixa eu ver A placa mesmo Do videogame Deve bater daqui Até esse quadradinho todo Olhando assim Dá até para poder Refazer ele Entendeu Refazer Remodelar ele Eu estou até pensando Porque como eu tenho Uma impressora 3D Eu posso muito bem Tentar fazer isso Não que eu vou fazer né Mas Dá para tentar Que aí por exemplo A gente pode reposicionar Algumas coisas Que na lógica Você coloca no lugar certo Apesar que é uma coisa Bem mais complicada Depois do aparelho já feito Mas Dá para tentar E é isso aí galera Só mostrando aqui Para vocês verem Como é que ele é Por dentro né Eu não sei se tem Alguma especificação Da placa mãe mesmo Se tem algum nome Específico Mas é isso aí Não vou mexer Em muita coisa não Só estou abrindo mesmo Para vocês verem Como é que ele é por dentro Beleza E é isso aí galera Valeu